Olá, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez, nós aqui de madrugada, glorificando, exaltando e pelejando, militando as guerras do Senhor. Amém, em nome de Jesus Cristo. E não temos que pelejar contra a carne e sangue. Nós temos que guerrear contra as hostes celestiais da maldade. Que o Senhor te abençoe abundantemente, te guarde e te proteja. Cove a sua cabeça nesta hora e vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, entregando esta programação e as nossas vidas ao Senhor. Pai, tu és bendito, Deus, tu és eterno. Deus, nós te louvamos e te exaltamos na beleza da tua santidade. A te honra, a glória, a graça e os louvores que temos também em tuas mãos as nossas vidas. E ama a tua graça e o teu poder sobre nós. Renova nossas forças, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Tende misericórdia em nossas almas, recebe no teu altar esta programação e todo aquele que adentrar, que acionar as redes sociais agora, Senhor amado. Receba uma bênção especial da tua parte, que tu és um Deus abençoador. Abençoa o teu povo, Senhor Deus, salve, liberta e transforma todos aqueles que receberem da tua parte. Assim nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, que vive reina para sempre. Amém? Amém, Jesus. Glorificado seja o Deus eterno. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 35, que está assim. Preteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira a lança, obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e envergonhados e que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se contra mim e intentam mal. Sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Sejam o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede da cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saberem. E prendam-os à rede, os que ocultarem. Caiam eles nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como Tu? Pois livra o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre necessitado, aquele que os roubam. Falsas testemunhas se levantaram e depuseram contra mim e coisas que eu não sabia. Mas tornaram-me mal pelo bem, roubando minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam os enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava minha alma como jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como ele, como se fora meu irmão ou amigo. Andava no lamento, muito encorvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha diversidade, se alegravam-se, congregavam, os objetos se congregavam contra mim e eu não o sabia. Rasgavam-me e não o cessavam. Como hipócritas zombadores das festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvartiei na grande congregação entre muitíssimo povo. Eu celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão. Nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Pois não falam de paz. Antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim, dizendo, rá, rá. Os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, ouviste? Não te cale, Senhor. Não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não me deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração. Ei, a sua alma nossa, não digam nós havemos o devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Sejam engrandecidos. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Eu vejo uma grande peleja neste tempo contra aqueles que se denominam ou direcionam ou ovacionam o Senhor Deus. Vejo que as pessoas estão assim preocupadas em se posicionarem e eu vejo elas mesmo sem posição. Algumas pessoas parecem que não conseguem as pessoas meio que perdidas tateando no mundo. Irmãos, nós temos que orar olhar para aquilo que é correto. Vemos em que estado se está todo dentro do país das leis da Bíblia. É melhor que nós vejamos revemos os nossos pontos onde nós estamos nos assegurados em quem nós cremos qual é o nosso Deus em quem nós temos colocado a nossa confiança. e outra coisa, irmãos nada do que foi feito se fez depois que o Senhor Jesus Cristo veio a existir ou veio a terra ou se formou-se homem nada, nada tudo tudo subsiste depois de Jesus. Não é verdade? Tudo foi criado pelo Senhor que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo já existiam. Então, nós temos que averiguar as coisas raciocinar tentar olhar para nós mesmos buscar a verdade que existe porque em cada coisa, irmãos existe verdade que nós não podemos apagar em cada história em cada vida desde de nascimento onde você se aplica as suas forças aonde você você para poder ser quem você é você tem que voltar até se possível na sua árvore genealógica mas um ponto quando bate no sangue de Jesus Cristo e Nazaré que é a diferença que é na sua vida. Então, vai haver muito bater de cabeça eu vejo algumas pessoas batendo cabeças ainda hoje procurando o correto eles diz diz aquilo que é dito diz uma coisa que um pouco falta atrás irmãos só existe uma verdade se Jesus Cristo não for o nosso norte a nossa bússola nós estaremos perdidos e confundidos como tantos estão necessário nós nos posicionarmos e sabemos em quem temos confiado e a partir dali essa luz de Cristo ele vai te dar uma certeza do que devemos fazer nós precisamos porque senão nós vamos continuar passa dia passa noite passa dias e nós vamos ver o tempo se consumindo e na hora certa nós não temos decisões porque é necessário decisões serem tomadas mas essa decisão para ser tomada ela precisa de uma formação ela precisa de forma de formar opiniões ninguém pode ninguém pode fazer errado virar certo não é verdade? não existe a não ser que seja Deus que pagou uma pessoa errada como eu e me tornou hoje uma pessoa correta do contrário nós não podemos fazer nada nós não podemos mudar certo para errado e o mundo está assim inversões de valores e eu vejo que estão assim invertendo valores tentando é como se houvesse uma uma camada de um erro com uma camada de chocolate brilhante bonito uma embalagem brilhante bonita com um ar mas irmãos o fundo está um erro então em nome de Jesus Cristo é melhor nós nos consertarmos nós vemos o que é certo o que é errado irmãos eu não posso nem eu nem você poder nos apoiar erro erro é erro e Deus está me vendo e está te vendo se a pessoa ou as pessoas querem ficar como errada elas fiquem como errada mas você tem um Deus você tem um Senhor você tem um Jesus Cristo de Nazaré ele sabe quem somos nós ele sabe de quem nós somos ele nos fez nos formatou nos formou somos projetos dele e não podemos ficar enrolados tecidos com assuntos que muitas vezes nós apoiamos coisas que estão errados totalmente equivocados então é necessário irmãos principalmente neste tempo quais são as prioridades qual é a prioridade a palavra de Deus nos diz buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e a demais coisas serão acrescentadas mas em Romanos 13 Deus também falou assim que nós temos que obedecer as autoridades constituídas pelo Senhor e aqueles que resistem as autoridades resistem ao próprio Deus então em nome de Jesus Cristo é melhor nós olharmos muito bem para tudo leis leis espirituais mas tem um efeito físico são leis espirituais mas tem um efeito físico necessário nós pedirmos ao Senhor Senhor vem com o seu escudo como o salmista pediu no salmo de número 35 vem Senhor com o seu poder com a sua rodela com a sua graça com a sua unção me cerca com os meus inimigos andam me espiando tentando me matar tentando me destruir mas o Senhor é um Deus bom o Senhor é um Deus forte é o Senhor que cuida de mim eles dizem que não há Deus em mim mas o Senhor bem sabe em quem tem andado em retidão com os seus estatutos então Senhor me cobre com o teu sangue renova minhas forças me dá força para me lutar eu preciso de ti ó meu Senhor porque eles estão tentando a todo modo me destruir mas eu preciso do teu poder da tua graça da tua glória sobre mim Deus me ajuda ó Pai da glória eu preciso da tua força e se o Senhor não fizer nada ó Pai amado para onde eu irei pois só tu é meu Senhor e tem palavras de vida eterna e sabe me levar com segurança então em nome de Jesus Cristo observe as atitudes que vocês tem que tomar observe cada coisa olhe para cada lugar olhe para cada instante para cada pessoa vê as ideais de cada um ser humano e é necessário vê o histórico também o Brasil chafurdado em histórias de desastre de destruição de achoncalhamento de roubos irmãos em nome de Jesus Cristo está na hora de nós tomarmos uma posição como homens e mulheres corretas em nome de Jesus seja correto não vá porque te ofereceram mais você está entendendo tem gente se vendendo e eu quero te dizer que você já foi comprado por Jesus Cristo de Nazaré pelo sangue de Cristo você já foi comprado você tem dono então ponha sua cabeça no lugar e aposte no correto no certo em valores principalmente concernente família e valores morais porque a degradação mora tudo é tudo e não é erros são erros e está na cara erros profundos então nós precisamos nos posicionar ainda há chance ainda há um tempo então em nome de Jesus Cristo Deus te abençoe para a honra e louvor da glória do Pai Deus te abençoe abundantemente louvado seja o nome do Senhor então nós temos que glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome de Deus eu queria passar uma outra palavra que nesse tempo tem sido pertinente em meu coração está em Mateus 7 24 ou 27 Mateus 7 24 e 27 louvado seja o nome do Senhor então vamos lá está assim no 24 pois é todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as práticas assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei esse assemelhança ou assemelhar é comparar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha só para os ventos veio as tempestades veio as notícias veio as provas porém a casa ela estava ali cerçada sobre a rocha aquele que ouve essas minhas palavras e as não os cumpre compará-lo-ei ou assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda e aconteceu que concluindo Jesus este discurso multidão se admirou da sua doutrina porquanto os ensinava com autoridade como a dos escribas irmãos aqui nós vemos dois tipos de pessoas dois tipos de seres humanos que muitas vezes aprumam ou estabelecem a sua casa ou firmam seus pensamentos firmam as suas opiniões baseadas em pessoas Deus está falando para nós construirmos a nossa casa na rocha eterna quando Jesus quando a própria palavra e o próprio Jesus anuncia sobre esta rocha ele está falando dele mesmo a rocha inabalável que é mais alta do que eu e é mais alta do que você então construa sobre essa Jesus é a própria palavra então construa a sua vida baseada na palavra de Deus não construa a sua vida baseada no que as pessoas dizem no que as pessoas falam porque uma hora pode acontecer um desespero pode acontecer uma ventania pode acontecer problemas e a sua obra ou a sua casa que é o seu corpo que se vê estar calcado alicerçado na rocha está alicerçado em opiniões alheias você pode cair por terra se entristecer se machucar depois não tem como catar os cacos e levantar tudo de novo então em nome de Jesus Cristo faça as suas coisas baseadas na palavra do Senhor não faça baseado nos seus pensamentos ou naquilo que as pessoas dizem às vezes opiniões estão até certa mas acontece você buscou é melhor você buscar a sua opinião correta dentro da palavra de Deus volto a dizer que Jesus Cristo é a própria palavra Jesus é a palavra é um só então você quer fazer as coisas corretas direitas com equidade com certeza faça baseado na palavra do Senhor quero dizer uma outra coisa o teu corpo é templo do Espírito Santo morada e habitação é o teu corpo que é uma casa se o teu corpo é uma casa alicerce esta casa nas palavras do Senhor pra você não ficar ouvindo com sismologia eu falo disso sismologia é ciência do sismar ah eu acho achismo essa coisa também isso é errada baseie-se na palavra de Deus pra ter uma vida em paz pra tudo que você fizer prosperará aonde você colocar a tua mão Deus vai fazer acontecer em nome de Jesus Cristo Deus é explicado Deus é correto Deus é simples mas objetivo Deus não oscila porque diz a sua palavra no livro de Tiago que o Senhor não oscila o Deus um título bem introduz entre uma palavra e outra Deus é reto perfeito ele não vareia ele não muda deu pra entender? o Senhor não muda o Senhor é reto correto e perfeito então você tem que entrar na palavra do Senhor pra poder saber em que você está firmando a sua própria palavra a sua palavra que você tem empenhado aquilo que você tem dito em nome de Jesus Cristo firma a sua palavra na rocha eterna cria a sua palavra edifique a sua casa a sua casa que eu falo é espiritual que é você mesmo edifique a sua casa baseada na palavra de Deus não em pernião de pessoa e não mude porque o nosso Deus é imutável não mude porque o nosso Deus não oscila o nosso Deus não muda o nosso Deus é correto perfeito então você tem que ficar assim desta forma como o Senhor fala em sua palavra o Senhoriente busca o Senhor muitas vezes as pessoas como essa segunda pessoa que criou a sua casa na areia não tem firmeza criou através baseada em opiniões de pessoas criou baseada em livros gnósticos não é verdade? criou a sua casa baseada em religiões em opiniões e quando veio a tempestade os problemas os ventos os desesperos caiu tudo por terra porque caiu? porque ela não estava como o primeiro firmado na rocha eterna a rocha é Jesus Cristo pedra de escândalo para muitos mas eleita como o apóstolo Pedro fala mais eleita e preciosa para Deus então firma-se na rocha eterna nos estatutos da rocha eterna que é a Bíblia que é a palavra do Senhor Deus entenda tenha tremor e temor a palavra do Senhor porque ela vai se cumprir então em nome de Jesus Cristo baseie-se as suas opiniões as suas certezas na palavra do Senhor porque ele não falha o Senhor não vai falhar nunca falhou e não falhará Deus nunca falhou ele nunca mudou Deus não muda então não mude em nome de Jesus Cristo neste tempo de persuasão de opiniões contrárias de cada um diz uma coisa é necessário nós estarmos bem firmados sim ou não porque o mundo pode vir vestido ou travestido de coisas entendeu enganar o crente então cristãos em Deus crentes em Cristo em nome de Jesus Cristo baseie a sua opinião as suas atitudes na palavra de Deus não tente acobertar erros não pinte erro de certo ainda que você queira cobrir maquiar Deus está vendo erro é erro e acerto é acerto o errado não pode ser certo deu pra entender? coisas erradas não podem estar incertas não adianta nós queremos maquiarmos na verdade dar uma tintura um polimento está errado é tempo de buscar moral e civismo pra um país principalmente neste tempo valores que foram esquecidos ao longo do tempo enquanto outras nações muitas vezes alvacionam valores da própria terra o brasileiro esquece perdido em tantas outras coisas esquece o que é uma família de um povo que quer desconstruir uma família desconstrução familiar esquece o que é uma família fazem apologia a tantas coisas doidas erradas que não são certas certo é aquilo que está aqui dentro e isso não é religião isto é Cristo e Cristo não é religião é a verdade que faz a pessoa conhecer e ser liberto porque se conhecer a verdade a verdade te libertará então em nome de Jesus não cubra erros com engano nem se engane Deus é Senhor sobre ti em nome de Jesus Cristo Deus abençoe amém que a graça do Cordeiro Santo que o Espírito Santo qual tanto tem falado e eu tenho pedido tanto ao Espírito Santo abençoe as vidas o Espírito Santo tentado ficou na terra como um consolador Deus tem trazido a minha memória o Espírito Santo Espírito Santo de Deus passei neste povo trevudo cheio de treva que muitas vezes precisa ser dissipado Senhor Jesus é luz e essa luz dissipa todas as trevas em nome de Jesus Cristo Espírito Santo que sopra sopra toda a maldade de cada lar toda a maldade do meio familiar toda a maldade ó Pai amado deste país seja soprada e lançada no abismo em nome do Senhor Jesus amém Deus te abençoe um domingo em família família restaurada família de amor Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Amém 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 Amém